Louie vai mexer com os sentimentos de Lumiar em Vai na Fé, com a morte de Dora, a advogada decidirá tirar um ano sabático e viajar para fora do Brasil, mas o cantor fará uma proposta tentadora a ela. Louie dará a ex-irmão mapa com os lugares pelos quais ele fará turnê pelo Brasil e a convidará a viajar com ele. Será que a loira vai aceitar? Fica ligado aqui para saber. A conversa decisiva entre o casal acontecerá no capítulo da novela da Sete da Globo que vai ao ar em 27 de julho. Lumiar quebrará as expectativas de Louie e dirá que não viajará com ele. O cantor não entenderá como pode a amada não querer viajar com ele. Ela desconversará e dirá que ele é o melhor amigo dela. O ex de Sol ficará decepcionado com a resposta e revelará que ele gosta dela de outro jeito. A advogada falará que o que eles tiveram na pousada foi o fim de um ciclo, mas não o começo de nada. Lumiar explicará que não quer mais sofrer e quebrar a cara como fez com todos os homens em sua vida. Louie dirá que também cometeu erros e quebrou a cara, mas prefere viver e amar do que ter medo. A loira contará que seu apelido na faculdade era loira gelada, porque não sabe ser impulsiva dessa forma, e o cantor perguntará se ela não sente nada. A advogada dirá que até sente, mas se controla. Ela explicará que sempre que deixa as emoções tomarem conta ela perde o controle e chega no fundo do poço. Romântico, Louie afirmará que joga uma corda para a amada se isso acontecer, mas ela insistirá que não quer nenhum homem para salvá-la. Lumiar ficará tocada com o carinho, mas não mudará de ideia. Acho que é melhor você ir, cortará. Ela se aproximará de Louie e dará um beijinho bem perto da boca dele. O artista retribuirá com o outro. Eles serão tomados pelo calor do momento, e a situação resultará em um tremendo beijão na boca. Será que eles ficam juntos pra valer no último capítulo da trama? Para saber esse outros detalhes de Vai na Fé é só ficar ligado no Notícias da TV. Até o próximo vídeo.